e vamos apresentar aqui ó a caçadora mais poderia se chamar de máquina mortífera mas ela faz de usa o seu nome adquirida há poucos dias através da co2 brasil quando 18 polegadas calibre 635 está nessa configuração abates perfeito cirúrgica distância de 75 metros fácil alcance para essa perigosíssima caçadora muito bem feita muito bem elaborada um projeto incrível que tem que tirar o chapéu e bater palma porque o pessoal está de parabéns mesmo o sonho de consumo de todos atirador brasileiro presente próprio aqui está agradeço a todos vocês aí indico abraço